Oi meus amigos, tá tudo bom com cês aí? Como é que cês tá? Beleza? Rapaz, rapaz, eu fui fazer um diário do viado aqui de uma pichinha de uma abóbora com o cara de morrida, eu quase morri essa noite, rapaz, que eu senti aí, quase matou, eu aí, cê é doido, menino. Agora eu tô aqui pra descendo as consequências, rapaz, eu ia pôr o vídeo no ar, sei lá, rapaz, o trem virou, desandou tudo dessa noite, que eu quase morri, moço, cê é doido, é? O trem ruim da bichinha ficou, eu achei que ia ficar bonito pra postar um vídeo, acabou afetando garganta, deu dor de cabeça, quase que me mata, gente, é doido. Ficou a coisa mais ruim do mundo e eu com a borra de comer, te lasquei. Tomando remédio a noite inteira, afetou a garganta, a voz, tô nem conseguindo abrir os olhos direito. Falou, gente, Deus abençoe.